E aí galera, beleza? O vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um hack do CS Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ó, vocês realmente acharam Calma aí, deixa eu terminar Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Vocês realmente acharam que o pai ia permitir propaganda de cheat? Com certeza Você vê que eu não ia poder fazer nada, né? Eu já vi, já aconteceu com vocês? Já abriram um vídeo no YouTube de CS ou Gol Valorant E tem uma propaganda de cheat? É bizarro, é bizarro Porque assim, eu faço vídeo de skin E toda a minha monetização é limitada Mas o YouTube permite aí que a galera pague pra colocar propaganda de cheat Vai entender Pra compensar o YouTube me fudendo Se inscreve aí no canal Vai me ajudar muito e o meu sonho vai ter um milhão de inscritos pra você só um clipe Vamos lá, rapaziada O vídeo de hoje aqui, mano Ele é um pouco tanto quanto interessante É um vídeo curto, é um clipe Mas eu acho que vale a pena estar postando isso Eu estou aqui com o meu CS Go Com todos os gráficos no máximo, ó Então tá 16 por 9 Maior resolução possível Alto, alto, alto e muito alto E só esse último tá muito alto Porque os outros não tem essa opção de muito alto Ou seja, esse teoricamente é o CS mais bonito que temos pra jogar É o seguinte Será que é a melhor configuração pra suas skins? Porque quando você compra uma skin Principalmente quando você gasta muito dinheiro numa skin Você quer que a skin seja o mais perfeita possível ali, né? Dentro do cabível Mas será que essa configuração é a melhor? Porque é o seguinte Tá ligado aquele vídeo do JB? Que ele almoça 500 vezes Vai em 50 churrascarias diferentes em um único dia E aí uma lá ele vai Os caras mandam uma picanha cortada fininha E ele fala que a picanha cortada naquela espessura Esconde todos os defeitos e qualidades Porém, quando o CS Go tá todo no máximo Full, 16 por 9, resolução máxima Os gráficos perfeitos Aí o que acontece? Ele expõe as coisas boas e as ruins também E essas coisas ruins tem como mascarar Por exemplo Em 2020 eu comecei uma coleção de Karambits E eu queria Karambits com corner perfeito Aí eu consegui primeiramente Essa Safira Com corner sensacional Depois eu consegui a Emerald E aí a Ruby tava muito difícil E eu acabei comprando essa Ruby aqui Quando você inspeciona ela Você fala Pô, mas ela tem o corner perfeito Embora o float seja 0.006 Ela tem ali alguns defeitinhos no corner Ela tem um defeitozinho Que me incomoda muito em game E fica perceptível Ela tem ali ó Dois pixels Dois desgastes E aí você vai falar Pô, cachorro Deixa disso Não tem nada a ver Tá ligado? Cado pra cá Rapaziada No mundo das skins Na hora que você quer investir Na hora que você quer aquilo Isso faz a diferença Então assim Eu só descobri esse pixel Porque eu pedi Na hora lá da compra Pra entrar em um servidor com o cara E ele me dropasse a faca What? Bro, what are you talking about, man? Porque só inspecionando Você não descobre essas falhas Eu só tava lá Um bom jardim E aí pô Eu ia pagar um overpay Por esse item Sem saber disso E ia me ferrar depois Então assim Faz sim a diferença É importante Mas por que eu decidi Comprar essa faca Mesmo assim Sendo que a minha coleção Era pra ter carambit De corna perfeita Porque, guys Eu não jogo nessa resolução Eu jogo no 4x3 E com tudo No mínimo E aí vocês vão ver O que acontece Com essa carambit Essa falha Simplesmente some Então assim Tava muito difícil De conseguir uma carambit rubi E eu decidi pegar essa Porque em game Seria, pô Praticamente impossível Alguém notar essa falha Tá ligado? Mas Tem como melhorar isso daqui Inclusive Tem como você melhorar Diversas outras skins Com uma configuração de vídeo Que eu vou estar revelando agora Ao invés de deixar tudo no mínimo O que você pode fazer? Voltei aqui pra tudo no máximo Dei um ligue nessa faca Uma caramba de aquecimento de aço Com a Tarn 509 Ela tem muito, muito azul Tem bastante roxo Porém ali no meio da faca Tem uma mancha amarela E mancha amarela É a pior coisa que você pode ter Nesse tipo de faca Estraga muito Muito, muito mesmo Visualmente também fica zoado Porque se fosse só azul e roxo É ok Mas a gente consegue sumir Literalmente sumir Com essa mancha amarela Colocando o CS Na seguinte configuração Pega essa parte aqui Detalhe dos modelos e texturas E coloca embaixo Low Pode manter todo o resto Só de mudar isso daí Tem um ligue na diferença Que vai dar Olha isso, guys A mancha praticamente some E você só precisa alterar Uma coisa Que é o detalhe dos modelos e texturas Vai deixar tudo no alto Mas se você mudar isso Já era Porque, por exemplo Às vezes você gosta de preservar Outras coisas Sei lá, outras qualidades Às vezes tudo curto jogar No 4x3 Com tudo no mínimo Muitos pro players não jogam Mais essa 7G Que é algo padrão, né Mas, enfim E some ali E isso se aplica Pra várias outras skins Que tem muito desgaste Luva Tem um desgaste muito grande Aparente Às vezes você consegue Esconder esse desgaste Você consegue esconder Um monte de falha da skin Mudando essa configuração E, mano Se você for ver Não vai mudar muita coisa No seu game Vou dar um detalhe ali Na carambit Que na visão de um colecionador Faz a diferença Talvez na sua visão também Porque, assim Eu tô passando um bagulho Que já aconteceu comigo Já comprei uma skin Porque em certa configuração Ficaria muito melhor Do que eu esperava Então, pô Acho que é válido CSGO.net O melhor site Para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Nesse mês Utilize o cupom RUBI Para ganhar 40% de bônus E participar De um super surpresa Uma alto medusa Com adesivo do Fallen Avaliada em mais ou menos 8 mil reais Uma K47 Vulcan Da The Last Dance Avaliada em 1,500 reais Mais duas butterflies Cada uma valendo Em média 6 mil reais 4 skins Para 4 pessoas diferentes CSGO.net Link do site E do formulário Na descrição Insane.g O melhor site Para você multiplicar As suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORRO1337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus E ganhe 100% de bônus